Tá piscando? Tá piscando? Tá piscando? Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Vê, 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 vê Eita porra, esse Lucas é muito idiota Mas ei, ela tem um comando igual ao da gente Ele disse que ela tinha um comando 285 Por isso que ela tá forte Qual o comando que tá nessa moto? Ei, tá em tu? Vem cá Tu aprendeu a puxar de segunda na tua Porque a tua é muito mais leve Mas essa daí, pra aprender O cara tem que começar a treinar pra pegar costume Ele tá dizendo que ela é mais pesada do que a tua A dele, é claro que é Ei, tu andando de moto Você capacete o FMM O bagulho tá sinistro, boy O bagulho tá sinistro, boy Olha o bagulho sinistro, olha o bagulho Olha o bagulho sinistro Pegou ainda não, não foi? Tem ela que não vê não É, pô, é foda, pô Ela é mais pesada Porque, ó, ela tá com o mesmo guidão que o teu A mesma altura que tem o guidão, tem Então a diferença é só o peso A distância também A distância é mais perto? É mais longe A tua é mais longe? Eu acho mais longe É? Eu acho, né? Será que é costume, não? Será que é costume, não? Nossa senhora! Ai! Ei, caralho, só que é que pareceu Pareceu aqueles caras Tipo, sabe os galãs Que passam os galãs Que passam tipo faca lacar E a nega faz Ai, ai! 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 E aí 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 O que é isso? E aí, quebrou o que? Foi, tá rava, pô. Foi porque eu fui olhar pra esse bicho, pô. Em Pinã, esse bicho me chamou. Oi, aí eu perdi o freio. Também não. Ele, pô. O Anderson. Mas quando você desceu, quando você chamaram. Foi ele, meu filho. Eu pensei que tu ia voltar. Ei, eu chamei quando ele desceu, fui lá mesmo. Você vai pegando a caranagem? Ele puxou o graça. Ele puxou o graça, seu pé. Seu pé no freio. Tá dizendo a tu, pô? Foi na hora que ele me chamou. Eu perdi a atenção, pô. Tá ligado? Mas tá de bom. Nem peinou, assim, né? Nem peinou não, só... Mas o que acontece é só na reação. Me peinou aqui, o que não? Poxa, eu pensei que era ruim, pô. Ô, pô, não tô dizendo a tu. Do lado, pô. Dá uma olhada assim, ó. Sabe o que foi? Foi na hora que eu puxei, ele me chamou. Eu perdi a atenção, pô. Tá ligado aí, ó. Fez não, pô. Nada não, pô. Deve ter ralado aqui, ó. Olha aí, ó. Foi na hora que eu caí. Hã? Levanta aí, Siné. Eu acho que pegou o teu lidão um pouquinho. Subiu. Pô, isso é BC. A moto caiu no meio do fio. Mas pegava um tanto que era foda. Aconteceu nada não, pô. E aí, Siné, o lugar é a moto que eu come no grau. Aí, ó. Só arranhou besteira, pô. Tá vendo a importância do cara vir treinar com calça. Olha, se eu não tiver... O quê? Se empenou aqui um pouquinho o guidão. Se subiu aqui. Se empenou não. Se eu diga, tu. Se foi, se foi o guidão de besteira, pô. Mas aqui, ó. Não pegou no tanto. Fez nada no tanto, né? A moto rolau um pouquinho aqui, ó. Já tava assim, né? Cava, pô. Isso aí é da calça, pô. Só foi aqui, ó. Ela bateu no meio do fio, mano. Graças a Deus, não pegou no tanto. Eu ia vir correndo na cara, subiu, cara, ele dá um grau. E bota um flyer. É mesmo, hein? E ela ainda foi em pézinha, pô. Não pegou, pô. Ei, Siné, ela ainda foi em pézinha. Foi eu vir. Na hora que eu caio, eu fiquei olhando pra ela. Porque eu queria ver como é que ela ia cair. Ela veio e encostou aqui, bufo. E eu vim correr atrás dela. Ei, eu chamei, Siné. E quando você me desceu... Então, esse bicho me chamou. Na hora que ele desceu. Aí eu olhei, né? Aí eu vou olhar de novo, não. Aí na hora que eu subi, ele... Ei, velho! Tá gravando, né? A moto ficou, pô. Foi, foi. Quando eu tava treinando... Quando eu tava treinando, puxado de segunda, pô. Quando eu tava treinando, puxado de segunda. Foi um capote do caralho. Deixa eu ver. Pera aí, saia da frente aí, pô. E aí, dá pra tu sair da minha moto, por favor. Que eu quero empinar de novo. Segue lá, segue lá, segue lá, segue lá. Eu acho que a linha pegou. Eu pegou ruim. Minha moto tá indo andando. E eu tinha uma partida. Meia hora, meia hora, meia partida. Eu tinha mesmo. Eu tinha minha moto. Eu tava com a janela. Ah, porra. Eu sabia, meu irmão. Uma moto do Gal, agora. Casiou, mãe, a calça aí, ó. Ele levantou na agonia do caralho pra pegar a moto. Eu não levantei na agonia pra pegar, mas não levantei porque eu não queria ficar sentado, porra, no chão. Fresca, é? Porra, quem foi que apertou meu freio da frente? Soltou, porra. Foi, soltou. Deixa teu cu, porra. Quando eu peguei logo... Pisa aí, pisa aí. Oi, senhorinha, que já tava já? Tava, porra. Isso aí foi uma maldade que fizeram na minha moto, meu irmão. Eu deixei minha moto no estacionamento. Cheguei lá, o cara foi e voltou pra fudir na minha moto, pô. Seu peg doido. Ele tava fudido. O carro arranhou, pô, aí, ó. Isso aqui foi na queda... Faca. Hã? Isso aqui foi na queda... Foi não, pô. Isso aí foi maldade que fizeram, pô. Isso aí foi maldade que fizeram, pô. Empenou um pouquinho de nada, véi. Empenou. Empenou esse lado de cá. Aqui, ó. Pode ser, tá ligado? Pode levar pra trás. Pode levar pra trás. Mais pra trás? Vai pra trás um pouquinho. Ele subiu pra trás. Ele veio pra cá um pouquinho. Porra, boy. Quer que eu saia? Segura aí. Vai. Pera aí, pera aí. Venta puxar agora, que agora tá travado. Vai. Tá bom. Esse é duro, boy. Se fosse o dela, enfim, tá ligado? Puxar só um pouquinho pra frente. Tem que tirar a luva, botar um cano. Tá ligado? Se fosse isso aqui, ele veio, tá ligado? Isso aqui, ele é fininho. Isso aí é reforçado. Porra. Freio. Tô dizendo, se eu tivesse... Só ralou aqui. É. Tinha fudido meu joelho. Tinha fudido minha mão. Então... Então é isso, galera. Viu como é, né, velho? Treinar. Cai, meu velho. Não tem jeito, não. Se outra, né? Sempre tá com atenção no grau, mano. Pra não fazer isso, ó. Perdi a atenção no grau, ó. Fui pro chão. Mas acontece, mano. É normal. Faz parte. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.